E aí, pso? E aí, pso? Isso é muito feio. Opa! O quê? Você pensou que eu estava estragando o carro desse moço? Que tipo de mãe faria isso? Eu só estava... Eu estava fazendo uma amostra de decoração. Mostra a mão. Amor pela diversidade, porque todo mundo é diferente. Isso é o quê? É, olha só, viu? Não, olha, olha aí. Ah, ah, que grande. Nesse caso, corre. Eu tenho que ficar esse chumbo. Nós podemos ajudar levando a senhora até o seu carro? Então, como é o carro da senhora? Feito de metal. Tá, eu já imaginava. E o que mais? E também tem um volante. Tá bom. É bem volante. Que bom, é útil. Tem como ser mais detalhado. O estilo de uma manhada é desespero. Confuso. Ah, tem uma manhada. Do lado tem um chão de luz. Finalmente, eu estaciono ele bem a mim. É um ônibus, não é? É sim. Eu enganei vocês pra me dar isso na caroja. Tchau, pôrmite. Ok, já chega desse estacionamento. Vamos achar uma manhada. Por que uma manhada? Vamos achar uma manhada. É um diamante real. É um diamante real. É um diamante. E é. Olha o tanto de diamante. Diário que existe. Caramba. Tão bem. Agora eu só te bato tudo, ó. Você quer encontrar todos os minérios? Olha o tanto de minérios. Caramba. Jumbo. 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 O que você viu? Então vou assistir o vídeo para o jogo.